Bom dia, surgiram algumas informações aqui em Campinense, de matérias veiculadas após essa situação judicial que envolveu o presidente William que você teria deixado em dúvida a sua permanência no Campinense para a próxima temporada e agora você confirma a permanência, quais foram as condições que o Plotê ofereceu, quais foram esses aceitos nessa reunião que fizeram que realmente você confirmasse ou essas notícias que saíram também quando foram Boa tarde, primeiro de que tudo, a entrevista eu acho que foi mal interpretada, em nenhum momento eu não falei minha saída até porque existia um contrato, existe um contrato meu e o Vigor, estamos aqui com o nosso supervisor e gerente de bola do Jival existe um contrato Vigor com multa, poderia até ter algumas propostas que eu recebi ter saído do Campinense eu recebi algumas propostas, mas que existia uma multa recisória, uma multa de Eva das Farras ou da minha saída ou da saída do Campinense que teve que me mandar embora de Eva das Farras Houve esse, essa como você falou, essa decisão judicial do afastamento do presidente, né assumiu um novo presidente, sabia qual era, até porque não tinha mantido contato com ele qual era o pensamento do novo presidente e da nova diretoria mas graças a Deus eu fui bem aceito pelo presidente que está entrando e todos que fazem o Campinense e vamos dar continuidade do trabalho sabemos da dificuldade muito grande que vamos enfrentar vamos precisar demais do apoio do nosso torcedor nós não temos esse ano uma Copa do Nordeste, isso aí dificulta bastante que é um dos patrocinadores do clube, a Copa do Nordeste só tem a Copa do Brasil, né e o Campeonato Paraibano e depois as duas competições da Série B no Campeonato Brasileiro então a dificuldade existe o Campinense vai precisar do apoio e da ajuda dos torcedores para fazer uma equipe competitiva para tentar quebrar a Girones o futebol paraibano que há dois anos não consegue o clube Diabo, após esse processo aí de instabilidade na diretoria vocês tiveram uma série de reuniões o que ficou fechado nessas reuniões? tem alguma novidade quanto a início da temporada? novos jogadores de contatações? justamente eu conversei com o presidente estamos entrando em contato toda hora com os diretores com a nossa comissão técnica com o pessoal que não está aqui mas eu tenho ouvido sempre o Campinense então nosso pensamento é uma pré-temporada eu não abro mão uma pré-temporada de 45 dias eu não abro mão independente de nada até porque é um time todo em formação nós não temos uma base e as outras equipes, por exemplo os nossos dois maiores e igual já estão se armando e tem uma base que vem de uma série C e de uma série D do campeonato brasileiro e nossa equipe foi toda desmontada perdemos 4 jogadores perdemos o Barro, perdemos o Rafael perdemos o Marcena, perdemos o Jorginho então vai ser uma equipe nova em formação e precisamos de 45 dias para isso a gente precisa do calendário eu acho que está muito devagar ainda o calendário da Federação Paraibana para ela nos passar a data do começo da competição porque está em cima nós estamos entrando já no meio de novembro e nós precisamos de saber isso para nós fazermos em cima disso 45 dias vamos ter dificuldade de campo, de treinamento está em reforma tudo isso que a gente tem combinado e conversado já temos contactados com alguns jogadores nada de contrato mas tem 15 ou 16 jogadores contactados e você só pode anunciar esses nomes quando você colocar o contrato em vigor e para você colocar o contrato em vigor você tem que o atleta está livre tem alguns atletas que foram contactados que estão atuando em algumas divisões ainda aí segunda divisão de campeonatos ao nível de Brasil aí e esse já está de ser contato em vigor então a gente não pode divulgar mas a gente tem alguns jogadores sim já contactados então Renato é o nosso realizado na pré-temporada? Entendi por conta do gramado? não, não é por conta do gramado é justamente pelo calendário da federação eu não posso marcar uma pré-temporada se a federação não tem ainda a data de um possível começo de competição por exemplo, campeonato estadual no Rio Grande do Norte eu sei a data que começa no Ceará a gente sabe a data precisa saber aqui a data para nós se planejar para fazer uma pré-temporada boa e uma pré-temporada forte para entrar com a equipe competitiva sabemos as dificuldades que é grande precisamos total muito, muito mesmo do apoio do torcedor eu não podia numa hora dessa faltar com o Campinense a gente sabe a dificuldade mas eu vim para mais um desafio e sei que a gente vai mais uma vez fazer um grande trabalho não tenho dúvida disso Diá, como formar um time bom e barato? As equipes que eu passei têm mostrado isso eu acabei de ter um acesso ao Sapaio Correia com uma folha pequena nós aqui já ligamos com grandes estruturas em outras oportunidades eu acredito que o conhecimento isso aí flui e o conhecimento você tem que manter seus compromissos com os profissionais indígenas isso é importante você paga a rede de ordenamento de livre o Campinense fez isso na época que eu passei aqui a torcida do Campinense que é a torcida para mim uma das maiores do Nordeste e disparadamente a maior da Paraíba e eu tenho certeza que nessa hora não pode faltar com o clube de coração uma torcida que sempre tem nos ajudado e a gente precisa mais do que nunca do apoio do torcedor para a gente fazer um Campinense forte e quem sabe quebrar essa hegemonia como eu falei e possivelmente depois um acesso ao Série C no Campeonato Brasileiro porque não o Campinense com a estrutura que tem era hoje para cima a equipe de Série B no Campeonato Brasileiro eu passei por grandes estruturas que talvez não tenham a estrutura que o Campinense tem eu que trabalhei em vários clubes de Série B no Campeonato Brasileiro não tenho essa estrutura e agora bora ver esse Campeonato maravilhoso vai nos ajudar bastante a ter uma equipe bem competitiva Essa folha do Campinense deve tirar em torno de quanto? Dá para falar? É, eu não posso falar isso aí porque o que pode passar isso aí para mim é o presidente o que ele pode gastar a gente sabe a condição financeira do clube então se eu fosse outro treinador oportunista aí jamais eu teria vindo nessa situação principalmente de patrocínio mas o Campinense como eu falei para você sempre fez equipes fortes né mas você não pode por exemplo dizer que vai ter uma folha porque as vezes a gente pode começar uma folha menor competitiva e dentro da competição vem a gente fortalecendo agora vai ser uma equipe jovem de jogadores jovens mais uma vez jogadores desconhecidos do futebol daqui talvez do Campeonato da Paraíba eu acho que 14 ou 15 jogadores talvez nunca disputaram o Campeonato Paraibano mas são jogadores do meu conhecimento eu tenho certeza que vão dar grandes alegrias como foi o caso que eu trouxe para cá do Rudigão do Felipe Alves do Alvinho do Luiz Fernando de Renatinho de grandes outros jogadores que passaram por aqui que ninguém conhecia né eu fui até criticada na época o cérebro era maluco porque o campeonato tinha sido rebaixado e esses jogadores corresponderam e a gente foi campeão naquele primeiro ano em 2015 no segundo ano a gente já fez uma equipe mais forte então aonde tem passado foi assino Sampaio Corrêa foi assino em casa todas as equipes que eu tenho passado graças a Deus eu tenho feito boas equipes pelo conhecimento que a gente tem Como é que você vê a escolha do novo presidente do Rudig? como é que o Pérez traz? é o vice-presidente já vinha fazendo parte dessa diretoria né é eu tenho certeza que tem tudo com o apoio de todos com o apoio da diretoria apoio do torcida vai fazer um grande trabalho né vai fazer um grande trabalho isso aí eu não tenho dúvida a gente tem conversado com ele e ele está muito otimista né mas pede também ajuda de todos para a gente fazer um Capilhense Flor pode ainda sem entrar no mérito de quem está sendo investigado de quem está sendo citado ou não o que é que você espera do Campeonato Paraíba no próximo ano a partir dessa toda situação que que envolver dessa operação cartórica a própria Métrica? eu não entro nesse mérito de quem está sendo investigado e quem não está meu pensamento é fazer um campeonato bom com o Campinense um campeonato que seja é um campeonato bem competitivo e disputado eu sinto que a gente está vendo já e as equipes se fortalecendo o próprio Botafogo o próprio Rival se fortalecendo e nosso trabalho é só se preocupar com em campo né aí isso aí vai ficar ficar parte de departamentos como departamento jurídico é parte mais da diretoria Ok? Não, Leonardo você falou agora um pouco que aproximadamente 15 jogadores já estarão contactados e que o Rival e outros clubes já estão bastante à frente é por que esses jogadores que estão contactados já não estão aqui falta de dinheiro ou falta de dinheiro ou falta de grama? Hein? Não é por exemplo alguns jogadores estou aqui com as pessoas do Rival é eles já tem esse pré-contrato mas você não pode divulgar o jogador com pré-contrato né porque o pré-contrato ele só é você está vinculado fica vinculado ao clube acho que depois de 30 dias não sei ele conhece mais essa parte aí que eu mas quando você coloca o contrato em vigor é que você tem a certeza de que o jogador está contratado e alguns jogadores como eu te falei muitas vezes quando termina série 6, série B série A jogadores que para não ficarem parados como acabou a segunda seria D eles ficam disputando segundo divisão estádio que é o contrato em vigor então esses jogadores não podem ainda anunciar eu posso dizer para você que agora mesmo como tinha dois jogadores a palavrado a gente perdeu dois jogadores perdeu o volante dos Santos o Alto do 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 Piauí que jogou conosco e o goleiro Camilho que foi para o foi para o time do Rio de Janeiro são jogadores de minha confiança para você ver o nível dos jogadores que a gente estava trazendo né são jogadores que desconhecem o nível do futebol mas jogadores já bastante enrolados pelo futebol do Manoel Bom dia a Presidenta da Federação Paraibana já enviou um ofício a CBF com a possibilidade de existir a implantação do VAR do árbitro de vídeo nas partidas finais do Campeonato Paraibana no próximo ano como é que você vê tem vista essa questão do árbitro de vídeo e você acredita que ele pode realmente ser aplicado aqui na nossa realidade? seria muito importante eu acho que sim você viu na Copa do Mundo foi um sucesso tenho algumas decisões mas isso é muito importante porque sempre ganhar prevaleceu com o futebol ganha um milho